Sobremesa cremosa, muito fácil de fazer, mousse de leite ninho com chocolate. Gente, essa receita ficou incrivelmente deliciosa. Quer aprender a fazer essa delícia? É só você assistir esse vídeo até o final. Vou começar colocando uma caixa de leite condensado aqui no liquidificador. Vou colocar duas caixinhas de creme de leite. Uma xícara de leite em pó. E um sachê de gelatina incolou. Eu já hidratei ela conforme a embalagem. Agora é só levar para bater. Só passar todo o conteúdo para uma travessa. Essa receita é sensacional, gente. Fica deliciosa. Agora eu vou levar na geladeira por uma hora. Tirei da geladeira. A primeira parte. Agora eu vou para a segunda parte, que é opcional, tá? Aqui eu tenho chocolate. Peguei aqui essa barrinha aqui. Meio amargo. E vou colocar uma caixinha de creme de leite. E vou levar no micro-ondas até derreter, que vai virar uma ganache. Agora é só colocar por cima da nossa sobremesa. Agora eu vou levar na geladeira novamente por mais uma hora. Olha para a linha que vai virar uma住ma. E deixei seu Danke. E Yueha aí. E, gente da���ller três. Acabierto. E eu vou colocar minha ruína daqui. Obrigado.